Olá meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Espero que estejam bem com a graça de Deus e espero que tenham tido uma sexta-feira abençoada, um restante de sexta abençoado também. Tenho que falar com vocês hoje sobre um assunto importantíssimo. Trouxe uma parte ontem, falei sobre isso ontem, hoje eu vou me aprofundar em uma parte que é importantíssima, para que você entenda o que está acontecendo na internet e como nós podemos combater isso, tá certo? Antes de mais nada, eu queria pedir a vocês que não estão inscritos no canal, se inscrevam aí no canal, você vai encontrar na descrição aí nossas redes sociais, tendo duas novas, TikTok e Quai. Você que não tem o TikTok, você que não tem o Quai e quiser baixar, baixa o TikTok, clica no link aí, baixa, instala o TikTok e vincula o código que também está aí na descrição, tanto do TikTok quanto do Quai, tá certo? Você vai estar me ajudando e ajudando a fazer um plano aí que a gente tem dar certo. Então eu preciso da ajuda de vocês, instala o TikTok e coloquem esse código para a gente poder trabalhar juntos, tá certo? vocês vão entender o porquê no final do vídeo. Ontem eu trouxe um assunto, eu já vou por aqui na tela para que vocês vejam, tá aqui ó, tornando a internet vermelha, tá aqui, o link está no canal do Telegram, que também está na descrição aí, você pode estar acessando lá, entra lá porque eu estou sempre postando notícias, vídeos, é importantíssimo para você se manter informado e entender também muita coisa que se passa aí que a gente não pode falar aqui. Então tá aqui ó, tornando a internet vermelha. Em seu discurso em 2016, eu vou evitar de pronunciar o nome do país e o nome do presidente lá, tá? Para evitar que diminua o alcance do canal de novo, que já caiu outra vez. Em seu discurso em 2016, disse que todo o conteúdo da internet se enquadra em três categorias, zona vermelha, zona preta e zona cinza. O conteúdo da zona vermelha refere-se ao discurso alinhado com os requisitos de propaganda do partido dominante lá, vocês estão vendo aqui a sigla, vocês sabem que é do reino do dragão e vocês sabem que partido que é. Enquanto o material da zona negra viola essas regras, tá? O que eles não querem que você saiba. O conteúdo na área cinza está no meio termo, ou seja, tem coisas pró e coisas contra. É a chamada da isentosfera, tá? Os isentões. Devemos consolidar isso, abre aspas, é o presidente do reino do dragão aí falando. Devemos consolidar e expandir a zona vermelha e expandir sua influência na sociedade. Disse Xi em um discurso que vazou em agosto de 2013. Devemos ousadamente entrar na zona negra e lutar duro para que gradualmente mude de cor. Devemos lançar ações em grande escala visando a zona cinza para acelerar a sua conversão para a zona vermelha e evitar que se torne zona negra. Então, entendam. Aplicativos como TikTok, como Quai, são zonas vermelhas hoje. Dominados pela esquerda, certo? Eles não querem que isso vire uma zona negra, óbvio. Eles estão atacando em outras frentes, outras redes sociais para transformá-las numa rede vermelha, certo? Tudo isso nós estamos vendo no dia a dia. O que nós temos que fazer? Abandonar essas redes e permitir que eles transformem elas em zonas vermelhas e que consolidem como zonas vermelhas essas que já estão, como o TikTok, o Quai. Não, nós temos que combater. Por quê? TikTok e o Quai são plataformas que são usadas especialmente por jovens. São os próximos eleitores, certo? Eles estão doutrinando a próxima geração e nós estamos ficando de fora disso. Estamos deixando doutrinar, tá certo? Precisamos do quê? Usar da mesma estratégia, combater do mesmo jeito. Não se enganem achando que aqui no Brasil vai ser proibido o TikTok, vai ser proibido o Quai, que não vai. Isso é fato. Só um país no mundo fez isso e já está liberado de novo. Certo? Então, ao invés de abandonarmos e deixar de boicotarmos outras redes como o Twitter, como o Facebook, nós temos que inundar essas redes, dominar, transformá-las em zonas, como eles dizem, zonas negras. Tá certo? Nossa luta é essa. Por que vocês vão entender? Eu vou colocar outra... Vou terminar aqui de ler esse pedaço e vou pôr uma outra notícia que vocês vão se surpreender. Dentro do reino do dragão, o partido dominante tem domínio absoluto sobre o conteúdo e discussão da internet através do grande firewall. Um enorme aparato de censura da internet que bloqueia sites estrangeiros e censura conteúdo. Nós não vamos conseguir mudar lá. Mas não podemos deixar eles dominarem aqui, entendeu? Não podemos deixá-los doutrinar os nossos jovens. São esses que vão eleger amanhã um boulos da vida. Se nós não fizermos nada, não demora muito. Mais umas duas eleições e eles vão ter voto suficiente para eleger um boulos prefeito de São Paulo. Ou até para um cargo maior. Temos que continuar essa luta. E vocês vão já entender o porquê. Não pule o vídeo para vocês não perderem o fio da meada. Um enorme aparato de censura na internet que bloqueia sites estrangeiros e conteúdos que o partido considera inaceitável. Ele também contrata um enorme exército de trolls online, chamado de exército de 50 centavos para manipular a discussão online. Um relatório recente descobriu que o partido envolve 2 milhões de comentaristas pagos na internet. E conta com uma rede de 20 milhões de voluntários. Tá certo? 20 milhões de voluntários. Em tempo parcial para realizar trollagem online. Freedom House, em seu relatório anual de liberdade na internet, classificou o reino do dragão como o pior abusador da liberdade na internet. Pelo sexto ano consecutivo. Os cidadãos foram presos por usar software para contornar o grande firewall. Punidos por postar comentários online desfavoráveis ao regime. Em um incidente notório durante os estágios iniciais da pandemia. O médico denunciante Li Wenliang foi repreendido pela polícia por espalhar boatos após alertar colegas em um grupo de bate-papo de mídia social sobre um vírus semelhante ao SARS na cidade de Wuhan. Tá certo? Vocês entenderam? Vocês lembram desse médico, Li Wenliang. Vocês viram que eles têm um exército com 2 milhões de contratados. Mais 20 milhões de voluntários em tempo parcial. Para fazer comentários online em diversos lugares do mundo. Tá certo? Para manipular situações favoráveis ao partido. Agora vocês vão entender. O exército de 50 centavos, isso você vai encontrar apenas em espanhol, tá? Eu vou colocar o link lá no canal do Telegram. O exército de 50 centavos com o qual a China quer controlar... O reino do dragão quer controlar o mundo. Escapou. O Vumaldang, ou exército de 50 centavos, é um grupo de mercenários da internet preparados para ataques cibernéticos. Fazendo comentário nas redes sociais, apoiando as decisões do governo... E influenciando o governo do reino do dragão e influenciando as eleições em países. Vejam só. Influenciando as eleições em países nos quais o reino do dragão tem interesse. Brasil, eles têm interesse? Com certeza tem. Os Estados Unidos e Taiwan são os alvos especiais. Eles foram batizados com esse nome após um editorial de 2010 do jornal oficial Global Times. É o próprio jornal do partido que está dizendo. No qual se afirmava que na época eles recebiam 50 centavos de yuan por cada uma de suas publicações em apoio ao governo. No início foram pessoas que simplificaram o estagnado e indecifrável conteúdo de propaganda do partido comunista do reino do dragão. Como a internet abriu as portas para as críticas nas redes sociais, defendem as diretrizes do partido que poderiam ser questionadas abertamente online. No Discover, o governo teve que desenvolver formas de controlar sua mensagem na internet e assim nasceu os Vumaldang. Segundo um estudo publicado em 2017 por pesquisadores da universidades de Harvard, Stanford e Califórnia, como o governo fabrica postagem nas mídias sociais para distração estratégica, certo? Distração estratégica. E muitas vezes nós caímos nessas cortinas de fumaça. Não um argumento comprometido. É o título da pesquisa que analisou e vocês podem procurar aí na internet que vocês vão achar. É o título da pesquisa que analisou dezenas de milhares de postagens nas mídias sociais do país e fóruns da internet. Suspeita-se que o governo contratou cerca de 2 milhões de pessoas para se inserirem subrepeticiamente sob pseudônimos e escrever textos enganosos que se misturam com opiniões reais nas redes sociais como se fossem opiniões genuínas de pessoas comuns. Nós vemos muito isso. Vocês podem... No Twitter eu acho que é o lugar que você vai mais encontrar esse tipo de coisa. Os autores argumentam que o objetivo disso é distrair o público e impedir protestos contra o governo. Eles também descobriram que os membros do exército de 50 centavos não produzem o mesmo volume de informações ao longo do ano. É em momentos estratégicos para o partido que eles inundam as redes sociais. Foco em outros países, além de buscar um clima de unanimidade na rede a favor do governo, entre as atribuições dessa fábrica de trolls, está a criação de contas falsas no Facebook, YouTube, Twitter e outras redes sociais proibidas no país de lançar um combate cognitivo espacial e interferir nas eleições de outros países. Não liguem para alguma diferencinha no texto, é porque está traduzido no Google Tradutor. O jornal taiwanês Libert Times, uma mídia abertamente pró-independência, publicou no final de novembro uma reportagem sobre como Pequim interferiu nas eleições regionais do Taiwan em 24 de novembro com o seu Vumao Dang. O diretor-geral do Gabinete de Investigação do Ministério da Justiça de Taiwan, Liu Wenjong, indicou em recente sessão legislativa que além do problema do investimento chinês na economia e da influência que Pequim está exercendo politicamente em Taiwan, eles também estão financiando candidatos, tá? E acontece aqui, lembram-se do Ciro Gomes? Que favorecem uma maior integração com o país. Leu ressaltou que em seu gabinete possui 33 peças de inteligência que mostram interferência do país nas eleições de Taiwan, o Reino do Dragão interferindo em Taiwan. Em grande parte porque a ilha de Taiwan tem uma das maiores taxas de penetração da internet do mundo, onde mais de 80% da população tem uma conta no Facebook, uma das mais altas do mundo. Eles interferem em todas as eleições, vocês já viram eles aqui ó, Taiwan, Estados Unidos, vocês acham que no Brasil eles não vão interferir? Não estão interferindo? Agora eu pergunto a vocês, devemos deixar de lado e não lutar contra esse exército que está ali doutrinando nossos jovens? Eu já tenho 40 anos, vou fazer 40 anos esse ano, já tenho minha opinião formada, já tenho tudo formado, então eu não vou cair na delonga deles, certo? Mas pensem vocês, crianças de 12, 13, 15 anos, caindo nesse mundo ali e sendo doutrinado por eles. São eleitores que amanhã vão estar votando e elegendo pessoas como Boulos, Manuela Dávila, Fernanda Haddad, entre outros. Não digo nem Lula porque o Lula já está idoso, não dura mais muito tempo. Mas pessoas como essas aí, eles elegem PT, PSOL, rapidamente, porque eles estão sendo doutrinados. É por isso que eu peço a vocês, não deixem de lado. O pessoal fala, olha, mas o TikTok, o Quai, eles roubam dados. Gente, todos os aplicativos roubam, isso é fato. Faça um teste, pegue vocês aí seu celular e faça o teste. Diga que quer comprar alguma coisa próxima ao celular, sei lá, televisão, como eu fiz aqui o teste, falei que eu precisava comprar um monitor de 24 polegadas. Choveu propaganda no meu celular. Todos roubam dados, todos têm escutas. Eles conseguem ouvir o que estão falando. E as Big Datas, elas processam esse grande volume de informação rapidamente. O meu não demorou 10 minutos para começar a vir propaganda de monitores. Então, todos eles roubam. Está certo? Para não ter os dados roubados, não teríamos que ter redes sociais. Como temos, não podemos deixar que o inimigo domine. E é por isso que eu peço a você. Eu já fui radicalmente pronto por mim. Se dependesse de mim, eu proibiria TikTok, proibiria Quai aqui no Brasil. Mas não depende de mim e eu sei que não vai ser proibido. Então, eu estou usando um celular à parte. Está certo? Onde eu instalei o TikTok e vou começar a produzir vídeos lá também. São vídeos curtíssimos, de um minuto. Hoje eu coloquei o Nelson Teich falando na CPI. Já teve mais de 60 mil visualizações até agora. Então, eu peço a você. Está aí na descrição. Baixe aí. Pegue o link. Baixe o TikTok. Instale. Você vai colocar o meu vincular, o meu código lá. Já começa a me seguir. E siga todos os que eu estou seguindo. Porque são pessoas da direita que eu estou seguindo. Para fortalecer. Porque já tem. Então, nós temos que inundar. Temos que fazer uma invasão. Um mar da direita lá. Levar o conservadorismo. Dominar o TikTok. Dominar o Quai. Para mim, é cansativo. Eu tenho o meu trabalho. Eu trabalho normalmente das 7h30 às 5h30. Produzo vídeo para o YouTube para dois canais. Tenho as redes sociais onde eu brigo. Vou em manifestações. Está certo? É cansativo. Mas eu estou fazendo isso pelo meu país. E vou me comprometer com vocês a produzir mais conteúdo. Vamos lá. São duas plataformas a mais até agora. Para poder produzir vídeos. E vou produzir. Porque nós temos que espalhar o conservadorismo pelo mundo. Não só aqui no Brasil. Temos que espalhar pelo mundo. A nossa grande guerra é ideológica e espiritual. E nós temos que espalhar tudo isso. Por isso eu peço a você. Nos ajude nesse projeto. Vamos invadir todas as redes sociais. Vamos viralizar em todas as redes sociais. Está certo? O Lisboa também tem perfil lá no TikTok. Você pode seguir o Lisboa. Meu irmão já tem também lá no TikTok. Pode seguir ele. Está certo? Vamos fazer isso. Vamos invadir. Porque ano que vem tem eleição. Se nós não invadirmos, eles vão utilizar essas redes para manipular as eleições. E é importantíssimo. É caso de vida ou morte. Nós temos que reeleger Bolsonaro. Está certo? Um grande abraço. Que Deus abençoe a todos.